Olá, bom dia pessoal, paz do Senhor! Vamos estar meditando hoje um pouquinho nos Salmos 99 A grandeza do reino de Deus O Senhor reina, tremam as nações Ele está entronizado entre os querubins Como vá-se a terra O Senhor é grande em Sião E mais elevado que todas as nações Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo E a força do rei ama o juízo Tu firmas a equidade e fazes juízos e justiça em Jacó Exaltai ao Senhor, nosso Deus E prostrai-vos diante do escabelo de seus pés Porque ele é santo Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes E Samuel, entre os que invocam o seu nome Clamavam ao Senhor e eles os ouvia Na coluna de nuvem lhe falava E eles guardavam os seus testemunhos E os estatutos que lhe deram Tu exoescutaste Senhor, nosso Deus Tu foste um Deus Que lhe perdoaste Posto que vingador dos seus feitos Exaltai ao Senhor, nosso Deus E adorai-o no seu santo monte Porque o Senhor é um Deus Que é santo Repetindo Exaltai ao Senhor, nosso Deus E adorai-o no seu santo monte Porque o Senhor, nosso Deus, é santo Aleluia Amém, meus queridos? Então Nós temos que estar mesmo exaltando Somente a um Deus E único E verdadeiro Ele é grandioso Ele é todo poderoso Ele não é só poderoso Ele é o todo poderoso Então o que possamos Nesse dia de hoje Nesta terça-feira Você que está ouvindo esse áudio Eu não sei como que se encontra a tua vida De que maneira você está Se você está bem Se você não está Se está triste Mas é o que eu tenho lhe dizer Que fique firme com Deus Fique firme Jesus, o Filho Que ele enviou Para morrer por mim Por você Para te dar uma nova vida E você pode escrever Uma nova história Você pode recomeçar Nem tudo está perdido Os grandes mártires do passado Homens e mulheres de Deus Que tiveram um encontro com Deus Foram abençoados E você também vai ser Se assim permanecer Firme Nas promessas do Senhor Amém meus amores Fique com esse salmo A grandeza do reino de Deus Adore-o Adore o tempo todo Em espírito E em verdade Tenha um dia abençoado E estarei hoje na live Nesta terça-feira Live Às 10 horas da noite Convido todos vocês A participarem comigo Se você gostou Desses salmos Salmos 99 Deixe um joinha No vídeo Amém E Deus vos abençoe a todos Até mais Música Música Obrigado.